Tendência de alta no longo prazo do ativo, no gráfico diário, aparenta muito perto da zona do topo, fez topo recentemente, topo histórico inclusive, região dos R$ 6,86,95, R$ 7,00. Eu considero que a gente pode perceber que topos ascendentes, fundos ascendentes, eles caracterizam uma tendência de alta. Para baixo ficaria de olho na região dos R$ 5,90, que se perdida pode liberar uma correção um pouquinho maior até o R$ 5,60. Para cima, o que tem que ficar de olho mesmo é o topo anterior, o topo histórico, que é no R$ 6,95, R$ 7,00. Boa. Mas considera saudável a correção, eu acredito que não fica tão bonito para baixo dos R$ 5,30. Desculpa te interromper, tá, Hanna? É que faltou só complementar com esse adendo. Não, é informação em primeiro lugar, fica à vontade. Diga lá, Hanna. Vamos dar uma olhada aqui nesse ticare, né, que o povo adora fazer zoeira com ele aqui, no Amar 3, Lojas Marisa. Amar 3. Daqui a pouco aparece alguém para ver pecar, né. Ah, já pediram também. Já pediram, né. Já colocaram. É, já. O povo é rápido. A tendência nesse ativo, de Amar 3, assim, perspectiva de longo prazo, tá, é uma eterna lateralização, né, é uma zona de congestão que não acaba. O movimento dentro dessa zona de congestão, ele tende a ser mais randômico, né, então, ou seja, sobe e desce, sobe e desce e acaba não mudando nada na perspectiva de longo prazo, tá. O ponto importante de suporte dessa range de preços é região que acabou de ser visitada pelo ativo, região dos 3,30, aqui. Alguma coisa perto desse fundo também, 3, 3,30, tá. Região importante que acabou de ser visitada. A tendência que, quando está trabalhando dentro da range, é que se mantenha dentro da range, né, então não tem expectativa de um breakout para baixo nesse momento. Para cima, a gente tem que ficar de ouro nos 5,20, 5,30, tá. É um pivô importante para depois ir buscar os 6,30. 6,30 e 7,40, né. Esses são pivôs importantes na retomada dessa onda de alta aqui que aparentemente está começando a se desenvolver aqui a partir do fundo no 3,30. Tchau, tchau.